Muito obrigada, valeu, beijos. Só vou ser o Lucas aí atrás. Versão jazz, vezes versão jazz, como que eu entro numa versão jazz? Tem alguma música pra mim que seja préu? 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 Se tu sonha, não tem roupa, só fissura tem. Se tu sonha, não tem roupa, só fissura tem. Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê. Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê. Pra me derrubar só pra eu lhe dava, meu amor. Eu sou um touro. Eu sou um touro e uma cabra, meu amor eu sou. Pra me derrubar só pra eu lhe dava, meu amor. Eu sou um touro. Eu sou um touro e uma cabra, meu amor eu sou. Eu sou um touro e uma cabra, meu amor eu sou. Eu sou um touro e uma cabra, meu amor eu sou do céu. Tem alguma música pra mim que seja pra eu Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Sinto sonho, não tem volta, só que isso já tem Sinto sonho, não tem volta, só que isso já tem Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar, só pra brincar, tá meu amor Eu sou um touro, eu sou um touro e uma cabra Meu amor, eu sou Pra me despertar só madrugada, meu amor, eu duro um pouco Eu sou um touro e uma cabra, meu amor, eu sou Eu sou um touro, eu sou um touro, eu sou um touro e uma cabra Eu sou um touro, eu sou um touro Obrigado.